Chez galera! Aqui é o Cris e tu tem Marta. E sejam muito bem-vindos ao dia 2 do Verbo do Dia, então a segunda edição do Verbo do Dia. Marja, explica pra gente, pra quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, nesse vídeo agora, explica pra gente o que é esse Verbo do Dia. O Verbo do Dia é uma coisa nova aqui no nosso canal e funciona assim, a gente faz uma live com vocês todo dia, de segunda a sexta, às 8 horas do Brasil, a meio-dia de Portugal e uma hora da tarde da Polônia. E a live é, detalhe, no Instagram do Brazolaca. Sim, e vocês participando nessa live, vocês escolhem um verbo que é o Verbo do Dia. E esse verbo, ele vai ser estudado durante o mesmo dia. De que forma? A gente vai estudar ele através de frases, então, porque a gente acredita muito nisso que, se você ficar pegando palavras soltas, verbos soltos, vai ser difícil você memorizar alguma coisa e muito mais ainda, vai ser difícil, quando você quiser utilizar aquela palavra, aquele verbo, provavelmente você vai falar de uma forma ali não adequada. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer montar na tua cabecinha ali, a gente vai colocando dia a dia, cinco frases com o verbo escolhido pra ser estudado no dia e essas frases você já vai poder utilizar elas pra se comunicar, porque o foco nosso é sempre a comunicação, né? Exatamente, e mais um detalhe, essas frases são também vocês que escolhem durante essa live de manhã. Exatamente, então a live, ela acontece em português, então nesse horário de manhã a gente faz oito do Brasil, meio dia de Portugal e uma da tarde na Polônia. Então a gente faz essa live toda em português e nessa live vocês digitam ali pra gente qual que é o verbo que vocês querem estudar durante o dia. E durante o mesmo dia a gente prepara essa aula e posta pra vocês no canal, ou seja, é uma forma de vocês dizerem pra gente o que vocês querem estudar e a gente entregar o material de estudo no mesmo dia. E daí além desse verbo, o verbo do dia, vocês ainda falam quais cinco frases aplicadas a esse verbo que vocês gostariam de saber em polonês. Então cara, é um programa que é feito por vocês, a gente tá ali pra dar esse auxílio, ensinar ali vocês, mas vocês que escolhem o que vocês querem aprender. Então participa com a gente, se você não pegou essa live de hoje, amanhã fique atento, né? Que amanhã, hoje é terça-feira, amanhã é quarta, fique atento que a gente vai estar ao vivo de segunda a sexta ali, oito horas da manhã no Brasil, meio dia da Portugal e uma da tarde da Polônia. Grava esse horário porque pontualmente a gente entra ali pra ter essa live com vocês, certo? Certo! Então vamos lá estudar então? Vamos! Então vamos lá! E estudando agora o verbo do dia que é dormir. Então Marta, como que é esse verbo em polonês? Spat. Dormir é spat em polonês. Então tá aqui a forma escrita do spat. Então beleza, então essa foi uma... Ah, e lembrando, essa sugestão foi da Tati, grande abraço Tati, estamos com muita saudade, viu? Muito obrigado pela sua sugestão. O verbo de ontem foi o verbo comer. E depois de comer, o que que dá vontade? Dá vontade de dormir. Então deu certinho ali da gente fazer esse verbo dormir. Então vamos lá! Primeira frase, qual que foi a... Não necessariamente foi nessa ordem que foram sendo ditas as frases, A gente só organizou aqui pra ficar mais fácil e até pra mais um pouquinho complexo ali no final. Primeira frase, Marta? Primeira frase é... Eu durmo pouco. Em polonês é... Eu durmo pouco. Então vamos lá! Eu durmo pouco. Essa é uma frase bem simplesinha ali. Vocês podem ver, né? Aqui o espião já tá na forma que você fala durmo, né? Então quando você quiser falar alguma coisa, você poderia falar assim, por exemplo, Ah, eu... Porque o que que é importante? O importante é você gravar a estrutura da frase. E nesse caso a estrutura é eu durmo ou somente durmo. Por que que a estrutura é essa? Porque depois você pode utilizar o eu durmo pra falar assim, eu durmo 8 horas por dia. Então você vai começar a frase com Ya, espião, e daí você faz o complemento. Então você vai decorar aqui a estrutura básica e depois você pode dizer, eu durmo pouco, eu durmo muito, eu durmo 8 horas por dia, eu durmo 3 horas por noite. Enfim, você pode incrementar com o seu vocabulário que você vai adquirindo. Mas a ideia é você gravar aqui a estrutura, né? Então beleza. O que que a gente vai fazer então pra gravar a estrutura? A gente vai utilizar o Anki, que ele é um aplicativo que vai te auxiliar na memorização. Então o que que a gente vai fazer agora? Primeiro de tudo, a gente vai vir aqui, a gente já tem o Anki aqui no computador. A gente vai abrir o Anki. A gente já criou um baralho aqui em específico, o baralho do verbo do dia. Já temos lá as frases de ontem. Exatamente. Então por isso que já aparece aqui pra gente estudar agora, porque ontem a gente já adicionou as frases. As frases. Porém, antes de fazer isso, a gente vai vir aqui e vai clicar em adicionar, pra adicionar essa frase aqui então. Então a gente vai pegar essa frase aqui, ó. Primeiro a gente coloca a frase em polonês. Coloca aqui então na parte da frente a frase em polonês. E vamos destacar ainda a estrutura que é o IASPION, que é a parte mais importante. E a gente coloca o alto-falantezinho aqui, que é pra ele gravar o áudio em polonês. IASPIONAWO. Pronto. Galera, esse aqui a gente não explicou ainda como baixar e configurar o Anki. Se vocês quiserem uma aula, vai comentando aí pra gente que a gente ensina vocês também. Um dia a gente pode fazer uma live aí explicando como funciona o Anki. Então beleza. Aqui então, eu durmo pouco. Não se preocupa com esse negócio que vai estar aqui na frente, porque ele vai desaparecer depois. E daí isso aqui vai significar eu durmo pouco. Qual que vai ser a ideia? O Anki vai te mostrar essa frase, IASPIONAWO. E você tem que lembrar na sua cabeça que isso significa eu durmo pouco. Sim. E é muito importante que primeiro apareça em polonês e você tem que lembrar o que isso significa. Não que aparece em português e você tem que lembrar em polonês. Você não tem que saber a tradução pra polonês. Você só tem que entender a mensagem que a pessoa vai te mandar, né? Sim. Por enquanto, essa é a ideia de entender polonês. Exato. Você vai absorver o polonês. E depois a fala, a externalização vai vir com o tempo. Então vamos lá. Tá aqui já certo? Adicionar. Pronto. Já adicionamos a nova frase ali. E agora então vamos continuar aqui com a próxima que foi. Qual foi a outra frase, Marta? Ontem dormi na minha prima. Em polonês é... Então vamos lá, parte a parte. Ontem significa... Exato. Dormi. E agora? Spauam fala uma mulher. Spauam fala um homem. Exatamente. Porque tem essa diferença em polonês. Então se a Marta fosse falar, ela falaria... Spauam. Então Spauam significa dormir. Eu, no caso, eu dormi. Então ontem eu dormi na minha prima, né? Eu dormi, né? Porque a Cris falaria a segunda palavra. Exato. Então se a Marta vai falar assim, eu dormi, como você falaria? Ya spauam. E eu, ya spauem. Fala com o E ali no final. Então aqui tá o dormir. Se você é mulher, spauam. Se você é homem, spauam. Não tá aqui. Então, na minha, como que seria isso? Na minha prima. Um mojei. Um mojei. Na é tipo um, neste caso. E minha mojei prima kuzinki. Só que também lembra que na minha prima. Um mojei kuzinki. Não que na é sempre u. Não que minha é sempre mojei prima kuzinki. Porque em polonês temos declinação, muitas coisas assim. Vai mudar de frase a frase. Então é um pouco mais complicado assim. Então, o que é importante é que na minha prima, tudo junto, é um mojei kuzinki. Exatamente. Você tem que ir decorando essas partes por parte. E aqui tem uma palavra também, ontem, vinte horas. Mas qual que é o importante? O importante é você lembrar essa estrutura do dormir. Sim. Isso é o mais importante. Porque depois, de novo, como a Cristina comentava, você pode falar, por exemplo, spauam oito horas. Se eu dormir oito horas, né? Então, o que é mais importante é dormir. Spauam ou spauam? Spauam pra mulheres e spauam pra homens. Se alguém te perguntar, ah, quantas horas você dormiu essa noite? Aí você pode falar, por exemplo, spauam oito horas. Aí você fala oito horas. Isso você vai adicionando o vocabulário que você vai aprendendo com o tempo. O importante é decorar essa estrutura. Então vamos lá, como que a gente vai decorar? Vamos adicionar no wank. A gente vai adicionar aqui. Então, primeiro a gente coloca a tradução aqui. Detalhe, né? Isso aqui eu vou colocar em parênteses aqui, só pra você lembrar. Se você for mulher, você coloca spauam. Se você for homem, você coloca spauam só. Pode tirar o restante. Mas o importante aqui é você... Essa estrutura aqui, né? Que significa dormir. E daí você vem aqui. E coloca... Ontem dormi na minha prima. Coloca aqui. Record. Só vou abrir. Adicionar. Feito. Depois a gente vai revisar tudo isso. Vamos lá, frase por frase. Estudar e depois você vai lá e revisa. Vamos. Então vamos lá. Terceira, Marta. Então, já tivemos um verbo no passado. Agora de novo temos eu, mas no futuro. Exatamente. Então, hoje significa... Então aqui, hoje... Eu vou significar bêndão. Eu vou bêndão. E dormir. Spat? Spat. Sim. Em v... Cracóvia. Cracóvie. Na verdade, em Cracóvia, v Cracóvie. Também é importante lembrar isso junto. Ok. E aqui, não temos eu voltando. Não temos eu, né? Na frase polonesa. Mas é a mesma coisa. Você poderia deixar assim em português. Hoje eu vou dormir em Cracóvia. Sim. Por quê? Porque em português, sou eu. Sou eu. Quando eu falo vou, você sabe que eu falo eu vou. Isso, exato. E em polonês também. Bêndão é só pra eu. Significa pra primeira pessoa. Então, lembrando aqui, ó. Esse verbo aqui, spat, essa palavrinha aqui, do jeito que ela tá escrita, a gente já viu aqui no começo da aula. Então, isso aqui a gente já lembra. Beleza. O que tem de novo aqui é o de chai, a gente já falou. Ainda não, né? Não. Então, o de chai é uma palavrinha nova aqui, ó. Nova, sim. Hoje, Bêndão significa voo, né? No futuro. Sim, mas no futuro. Também não, não sempre. Exato. Lembra que voo, dormir é Bêndão, spat. Exatamente. E tem uma curiosidade, né? Porque normalmente a gente tenta traduzir o nome de algumas palavras. Tipo, Varsava, a gente fala Varsóvia em português. Cracov, a gente fala Cracovia, então a gente traduz essas palavras aí em português. E em Cracovia, junto, é V Cracovia. Cracovia. É um pouco diferente do que só Cracovia, né? Exatamente. Por causa da declinação, de novo. Então, lembra, junto, em Cracovia, Cracovia. Mas lembra, toda vez que você quiser, fala assim, ah, hoje eu vou dormir em Cracovia. 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 Cracovia, é. Sim. Então, vamos lá. Agora, como que a gente vai fazer pra decorar tudo isso aqui, gente? Vamos, vamos lá pro Uang. Ah, detalhe. Estrutura aqui importante. Vou dormir. Essa que é a estrutura aqui importante, ó. Bando um espate. Por que que isso aqui é importante? Porque você pode utilizar essa mesma estrutura pra falar em outras coisas. Por exemplo, a Marta chega lá, Cris, vamos pra festa? Eu falo, não, Bando um espate. Tipo assim, não, vou dormir. Daria pra falar assim? É, seria um pouco diferente, porque daí muda Bando pra Idão. Ah, sim. Vou dormir, então vamos lá. Um exemplo de vou dormir pro futuro. Por exemplo, eu vou dormir mais tempo. Bando um espate. Vou dormir por mais tempo. Então, você pode usar essa estrutura aí. Vou dormir por mais tempo. É mais pra passar pro futuro mesmo, não no... O que eu falei agora há pouco era mais no sentido de estou indo agora, vou agora, né? Tipo, de... E é também, desculpa. De movimento, né? De movimento e na verdade é tipo, vou dormir. Bando um espate agora é tipo, mas vou estar dormindo. Mas pra falar sobre a atividade, que isso vai durar algum tempo, né? Exatamente. Dormir, é tipo, seria o nosso dormirei. Mas enfim, tem essas duas possibilidades. Então, vamos lá. Vamos colocar isso aqui no Anki agora pra gente pegar e decorar essa estrutura aqui, né? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente coloca em polonês, aqui. Ó, e aqui vocês podem ficar felizes porque não tem diferença aí. Diz aí, Wendes, parte Krakowia. No futuro não tem. No futuro não tem. A gente fala do mesmo jeito. Ó, talvez então vamos colocar aqui a tradução. O que é melhor colocar? Dormirei? Pode ser dormirei. Porque daí diferencia daquela outro caso lá. Então, aqui vamos alterar depois. Ah, isso aqui vai ficar tudo na descrição ali escrito, tá? Sim. Dormirei. Se você quiser depois colocar no seu Anki, no seu computador, você pode só copiar e colar. E colar. Não tem que escrever tudo isso aqui. Só copiar e colar. Então, ó. Diz aí, Biondeu Spat, Krakowia. Então, tá aqui já. Hoje dormirei em Krakowia. Pra ficar mais fácil aí, pra não confundir, que nem eu confundi com vou dormir, tipo agora, né? Sim. E de um Spat. Então, não pode confundir, que nem eu confundi. Então, tá aqui. Dormirei ao invés de vou dormir. Dormirei. Pra ficar mais claro ali. Adicionamos ao Anki. Beleza. Vamos agora pra quarta frase. Que a gente viu hoje lá. Sim. Agora temos uma pergunta. Você dormiu bem essa noite? Dobrze spawasz, ou spawasz tej noci? E agora a ordem é um pouco diferente em polonês. Porque dobrze significa bem. Então, vamos lá. Essa primeira palavra que aparece aqui, ó. Dobrze significa bem. Beleza. Spawasz, ou spawasz, significa dormir. E por que é diferente? Porque spawasz é pra mulher. Quando estamos perguntando uma mulher, falamos spawasz. E quando perguntamos um homem, falamos spawasz. Isso aí. Então... Ó, podem lembrar quando a gente estava falando eu dormi, estava spawam ou spawem, né? Então, isso A ou E é a mesma coisa. Spawasz, spawasz. Só a última letra que muda. Tem noci. Ó, e agora você já... Tem, é essa. Tem, é essa. Noite, significa noci. Noci. Tipo, junto, de novo. Essa noite tem noci, ok? Exatamente. Essa noite tem noci. Ó, e você já sabe como responder dormir. Spawam ou spawasz, né? Spawam, spawasz. Até você sabe como falar spawem dobře. Spawam dobře. Poderia ser uma resposta. Então, por exemplo, aqui, ó. Se alguém te perguntar, né? Dobře, se você for mulher dobře spawasz. Spawasz. Ou se você for dobře spawasz. Tem noci. Aí você pode responder o que, Marta, então? Dobře spawam. Spawam dobře, já sim. Será que dormiu bem essa noite? Eu dormi bem. Se não tá, não ficou com sono. Então, vamos lá. Dormiu bem, às vezes, poucas horas, né? Dormi pouco. Mas, sim. Dormi pouco, mas dormi bem. Spaw é mau. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer com isso aqui agora? Então, ah, só lembrando agora, recapitulando. Não tenho você dormiu. Verdade. É porque, assim, isso aqui, spawasz, spawasz, seria mais ou menos, tipo assim, que a gente tem em português também, né? Você poderia falar só dormiu ou dormiste. Tipo assim, dormiste. Tu dormiste no passado, né? Dormiste ou você dormiu. Poderia ser aqui só dormiu bem essa noite. Só que o dormiu a gente pode usar, tipo assim, ele dormiu, ela dormiu bem essa noite. Depende, né? Se a gente estiver falando um com o outro direto, dormiu bem. Podemos, então, colocar você, assim, né? Entre... Exatamente. Entre o quê? Parênteses. Parênteses. Você, opa... O teclado. A gente tem que trocar o teclado. Opa. Você dormiu bem essa noite? Sim. Você dormiu bem essa noite? Porque daí fica mais claro aqui, ó, que dormiu, quando você tá falando direto com a pessoa, né? Spawasz pra mulher, spawasz pra homem. Beleza. Dobrze é o bem aqui. E daí essa noite tem nox. Tem nox. Então, vamos lá. Nesse caso, eu poderia usar, por exemplo, Marta, quando você vai sair, você pode falar, vou sair, tem nox, essa noite? Pode usar nesse caso? Sim. Nesse caso, sim. Mas quando você falar, por exemplo, essa noite é bonita, já seria diferente, né? Essa noite já é diferente. Ah, não. A gente não fala. A gente fala assim, ah, hoje a noite tá bonita, alguma coisa assim. Seria diferente. A gente não fala... Não, mas também, também seria diferente, né? Sim, sim. Não, tudo bem. Só que nesse caso, essa noite é mais, tipo assim, então tem nox, é tipo assim, ah, vou sair essa noite, né? Sim, sim, sim. Então tá bom, pra dizer, tipo, hoje no caso. Então vamos lá. Vamos adicionar isso aqui agora no Anki. A gente vai copiar aqui, vai colar na frente. Detalhe, qual que é a estrutura importante, então? Dormiu, porque, tipo assim, nesse caso você pode usar de bem, mal, ou essa noite, outra noite, hoje, amanhã... Não, amanhã não. Amanhã não. Mas é mais pra você decorar essa estrutura dormiu, né? Que você tá perguntando, você pode usar pra pergunta, você pode usar pra afirmação. Tipo assim, ah, Marta dormiu bem essa noite, tô afirmando. Ô, Marta, você dormiu bem essa noite? Ó, isso sim. Entendeu? Daí você utiliza também. Então vamos lá. Aqui, então, a gente vai colocar essa aqui, a parte importante, né? Dormiu. E daí aqui a gente vai colocar a tradução, que seria essa aqui. A gente vai colocar o áudiozinho aqui. Hoje não tá dando problema, viu? A gente não fez nada diferente, só desligou e ligou o computador aqui. Então, já tá aqui, já tá a tradução, adicionar, beleza. Vamos lá agora pra segunda... Pra quinta... Pra quinta frase, né? Pra quinta frase, né? Ó, detalhe, essa aqui foi dividida em dois, tá? Tem aqui a primeira parte, aqui a segunda parte. Então vamos lá. Ok. Ontem dormi ou fui dormir tarde. Ftorai poshuam ou pocheduam spati pujno. E olha, aqui, ontem significa ftorai. Então aqui, ó, ontem ftorai. Sim, agora dormi não significa poshuam e fui dormir poshuam, não. O que que significa? Então aqui, ó, só pra explicar. Em português, nós podemos falar dormir, né? Eu dormi no passado. Eu posso falar fui dormir, tipo assim. Tem uma breve diferença ali, né? Quando você fala assim, ó, ontem dormi tarde. Nesse caso, você poderia falar também, ontem fui dormir tarde. Nos dois sentidos, você vai entender que a hora que você foi dormir já era uma hora tarde. Então você pode falar assim, ó, ontem dormi tarde. Ou ontem fui dormir tarde. Porque dá o mesmo sentido ali. Porém, polonês não tem uma tradução direta pra ontem dormir tarde, né? Não, seria para, tipo, eu adormeci, sobre o momento que você dormiu. Exato. Mas a gente não usa muito. Não usa. É que nem em português, a gente fala mais, tipo assim, ó, ontem eu fui dormir. Sim, seria estranho, tipo, você já teria que falar específico, né? Eu, tipo, eu fui dormir cedo, mas adormeci tarde. É, a gente não usa isso. É estranho. A gente tem esses dois verbos também em português, né? Porque, por exemplo, ó, você pode falar assim, ó, ontem fui dormir tarde. Ou, por exemplo, ontem fui dormir às 10, mas adormeci às 10 e meia. Tipo, não faz muito sentido, porque a gente já conecta as duas ações. De você ir dormir e dormir. A gente conecta isso. Então, por isso que a gente, você pode falar ontem dormi tarde ou ontem fui dormir tarde. A gente sabe que tem uma breve diferença, mas no final a gente utiliza como a mesma coisa, né? Só que daí em polonês, vocês, esse ontem dormi tarde, vocês falam mais como ontem fui dormir tarde. Fui dormir, sim, porque eu fui dormir, né? E agora, fui... Então, ó, a gente vai... Isso aqui foi só pra entender. Eu acho que pra ficar mais didático, vamos apagar essa parte, né? Sim, eu também acho. Então a gente apaga aqui e apaga aqui. Olha, agora, mesmo assim... Então, vamos lá. Ontem... Fui... Opa... Aqui. Posłam e poszedłem, as duas palavras significam fui. Só que posłam é pra mulheres, então eu falo já posłam, posłam. E o Cris fala poszedłem, é pra homens. Spać, dormir, vocês já sabem isso. Esse aqui é o verbo no infinitivo, tá lá no comecinho da aula. Spać. E tarde é póżno. Póżno, exatamente. Então ontem fui dormir tarde. Včora i poszłam, poszedłem spać, póżno. Feito. Então agora a gente vai adicionar isso aqui no WANG também. A gente vai adicionar em separado pra ficar mais didático ali. Mas, de novo, a gente tem que sempre focar na estrutura, né? Que é ela que vai ser a base. E o que vai ser a estrutura aqui? Vai ser o... Dormir, né? Ou fui dormir. Fui dormir. Ou, desculpa. Dormir em português, né? Que a gente falaria também, mas fui dormir. Então é isso aqui. Por exemplo, se eu falar assim, Marta, ontem à noite você estudou? Aí você fala, não, fui dormir. Tá vendo? É um outro caso que você poderia usar a mesma estrutura. Ali você colocaria, eu não. Depois a resposta, fui dormir. Então, é pra isso que a gente mostra foco na estrutura e em uma frase. Porque depois que você aprende a estrutura, você pode utilizar ela em diversos contextos diferentes. Então vamos lá. Tradução aqui. Ontem fui dormir tarde. Você poderia falar, antes de ontem fui dormir tarde também. Ou antes de ontem fui dormir tarde. Ou no dia 1 do mês eu fui dormir tarde. Entendeu? Você pode mudar várias coisas e utilizar em vários contextos diferentes. Verdade. E o áudio. E o áudio. Sim, certo. Adicionar mais esse cartão. E agora, essa outra parte aqui, né? Então vamos lá. Hoje dormirei mais cedo. Hoje vou dormir mais cedo. E vou falar em polonês toda a frase. Dijei puida um spátio včesni. Ok. E outra observação aqui também, né? Porque vocês utilizam também pro futuro, né? A gente fala assim, ah, hoje dormirei mais cedo, né? Porque ontem fui dormir tarde. Hoje dormirei mais cedo. Sim. A gente poderia falar assim, hoje dormirei mais cedo. Ou hoje vou dormir mais cedo em português. A gente entende as duas com o mesmo sentido. Olha, eu acho que aqui é vou dormir. Não dormirei, na verdade. Porque dormirei tava lá bem o de um spátio. Tava diferente. Acho que agora é mais tipo vou dormir. Então essa aqui, ó, a gente, ó. Então beleza. Sim. E hoje significa dijei. A gente já teve. Hoje, dijei, que nem aqui nessa outra frase aqui em cima, ó. Na frase número 3, tá ali. Então vamos lá. Hoje, dijei. Igual pra mulheres e pra homens. Olha, vocês falam cedo, mais cedo. A gente não. A gente fala ftesne, ftesnei. Mais cedo é ftesnei. Uma palavra só. Então esse mais cedo aqui é só essa palavra aqui. Pra passar esse sentido. Então, hoje vou dormir mais cedo. Então tá bom. Beleza. Agora a gente vai copiar essa frase em polonês. Opa. Aqui. Mais uma vez. Então qual que seria aqui a estrutura utilizada? Seria o? Cuidam spátio. Vou dormir. Cuidam spátio. Sim. Porque, de novo, você pode usar em outras frases, colocar outras palavras antes e depois, quando você já souber mais palavras em polonês. Dá pra falar hoje ou amanhã, hoje eu vou dormir, ó, duas vezes na mesma frase. Hoje eu vou dormir cedo, mas amanhã vou dormir mais tarde. Hoje eu vou dormir mais tarde. E vários tipos de frases que você pode usar com essa mesma estrutura aqui. Então vamos lá. Então, adicionando aqui mais essa última frase. Então, adicionando. Então, o que aconteceu aqui agora? A gente já revisou as cinco frases de hoje. Estão todas revisadas aqui. A gente vai colocar na descrição pra vocês. Então vai ficar tudo organizadinho ali as cinco frases de hoje, pra depois vocês só pegarem, copiarem e colarem aí no Anki de vocês. E logo depois que você pega e adiciona as frases, a sua tarefa é correr pro Anki. E você tem que ir lá pro Anki agora. Então aqui, ó, vou fechar. A gente já adicionou tudo. Pronto. Nós temos seis cards novos. E ontem, a gente já tinha posto seis, a gente tem que revisar os seis de ontem, que é o verbo do dia. Então aqui a gente quer mostrar como que vai ser a sua rotina de estudo também. Então vamos lá. E agora pode colocar áudio no seu computador. Agora talvez não vai dar pra ouvir mais. Não, eu acho que eles ouvem aqui. E aí já devem estar ouvindo aqui. Então vamos lá. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar de ontem, que a gente estudou aquelas frases de ontem, a gente tem que lembrar o que significa essa aqui antes de mostrar a resposta. Olha, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que isso aqui, eu já, tipo assim, comi o almoço, né? Eu já almocei, que a gente falaria. A gente mostra a resposta, ó. Eu já comi o almoço, eu já almocei. Exatamente isso. Que foi de ontem. Se você fez isso aqui ontem também, revisou ontem, hoje provavelmente você já vai lembrar como que fala isso aqui. Então acertei, lembra, não coloca nem difícil nem fácil. Ou erra e coloca errei, ou bom e você coloca bom. E aqui, ó, já dá pra ver que como eu acertei de novo isso aqui, vai ser mostrado só daqui três dias. então amanhã eu já não vou ver mais isso aqui. Então eu já já almoço. Por que? Vamos só explicar. Almoço é para homens, almoço para mulheres, para quem não viu. Exatamente. Isso foi a frase filósofoca de ontem. Mova é srebrem a milcênie złotem. Mova é srebrem a milcênie złotem. Isso aqui significa a fala é prata, o silêncio é ouro. A fala vale prata, o silêncio vale ouro. A fala é prata, a fala vale prata. O silêncio é ouro, o silêncio vale ouro. Então bom de novo. É um processo, eu não conheci essa frase. Ontem a Marta me ensinou, revisei e agora já lembrei da frase. Então essa aqui já é uma frase de hoje, tá vendo? Ele vai misturando ali, mas essa aqui é a ideia, você vai relembrando várias coisas. Então aqui ó, essa aqui eu já lembro, eu durmo pouco. Isso aí, primeira sessão, então vamos lá ver. Eu durmo pouco. Acertamos, clica no pouco. Chcesz jeść pierogi i żurek? Ritsem, zijesz pierogi i żurek. Eu quero comer pierogi i żurek. Então já vai lembrando a frase aí. Quero, isso aqui é a frase de ontem também. Wcorai spałam, spałem u mojej kuzynki. Wcorai spałem u mojej kuzynki. Kuzynki. Kuzynki, isso aí, kuzynki. Então vamos lá. Wcorai, ontem spałem, dormi na minha prima. Sim, certo. Então vamos lá, mostrar a resposta. Ontem dormi na minha prima. Wcorai. Wcorai. Ontem. Bomaari iż ziadwa sfuje. Tipo assim, essa frase significa porque a Maria já comeu os dela. Mas vamos supor que eu errei aqui. Vou clicar em mostrar resposta e vou clicar em errei. Eu lembro dessa frase, mas só para mostrar o que vai acontecer depois. Então cliquei em errei ali ó. Dziśai bêndem spać fe Krakowie. Então. Fala o que isso significa. Hoje dormiré em Krakowie. Sim. Então mostrar a resposta. Hoje dormiré em Krakowie. Eu gosto de comer Krakowie. Essa aqui é muito boa também. Gosto de comer Krakowie. Essa é uma frase de ontem. Eu gosto. Dobrze spałaś, spałeś tej nocy? Por exemplo, agora vou perguntar para Marta. Dobrze spałaś tej nocy? Tipo assim, estou perguntando para ela. Ela é mulher, tenho que perguntar com Asha. Se ela estivesse me perguntando seria? Dobrze spałeś tej nocy? Está vendo? Isso aqui significa dormir bem essa noite. E aí vamos lá. Você dormiu bem essa noite? Sim. Jan Zieczastka. Jan Zieczastka. Isso aqui significa o João, que é a tradução para o português do nome Jan, come biscoito... Peraí. Zie... Peraí. Agora eu dei um branco. Eu acho que é comerá biscoito, alguma coisa assim. Mas eu falei come biscoito. Então vamos colocar que eu errei aqui ó. Eu tenho aqui uma pergunta para você. Comerá significa que tipo vai comer todos os biscoitos? Tipo que vai comer... Que vai comer biscoito. Vai comer, ok. Vai comer e comerá é a mesma coisa nesse caso. Então vamos lá. Aqui vamos ver que eu errei. Então... Eu dormi no caso que... Eu fui dormir no caso, né? Posso dormir depois. Fui dormir tarde. Então vamos lá, mostrarei a resposta. Ontem fui dormir tarde. Dziśai pude spać wcześniej. Dziśai pude spać wcześniej. Isso, né? Então hoje vou dormir mais cedo. É isso? Ontem fui dormir tarde, hoje vou dormir mais cedo. Vou mostrar a resposta, ó. Hoje vou dormir mais cedo, beleza? Jaś pią mało. Jaś pią mało. Então agora aqui a gente já tá revisitando, né? Marta, então toda vez aqui que a gente passar aqui, você que vai falar a frase em polonês. Ok. Jaś pią mało. Porque agora a gente já tá revisando todas as frases. Que vocês podem ver tem oito pra revisar. Então eu já fiz o estudo, agora eu quero ouvir a Marta falando e ver se eu já lembro da tradução. Mas eu falo também em português? Jaś pią mało. Então eu dormo pouco. Mostra a resposta. Eu dormo pouco, bom. Vczoraj spałam, spałem u mojej kuzynki. Ontem eu dormi na casa... Desculpa, ontem eu dormi na minha prima. Mas a ideia é tipo assim, que eu dormi na casa da minha prima. Então vamos lá. Mostrar ontem eu dormi na minha prima. Bom, beleza. Bo Maria já zjadou sua. Então porque Maria já comeu dela, essa aqui é a frase de ontem. Bom. Hoje eu vou dormir. Hoje eu vou dormir. Dormirei na Krakow. Dormirei na Krakow. Dormirei na Krakow. Você dormiu bem essa noite. Ela perguntou nesse caso para um homem. Se fosse perguntar para uma mulher. Você dormiu bem essa noite. Tá, essa diferença aqui. Então você dormiu bem essa noite. Jan zje ciastka. O Jan, o João vai comer biscoitos. Olha lá. Comera. Isso. Bom. Não, não. Eu vou falar comera. Não, não. Eu vou falar comera. Só que a ideia é a mesma. Então o importante é você gravar o sentido mesmo. Então vamos lá. Vczoraj poszłam, ou poszedłem, spać pózno. Então. Vczoraj, ontem, eu fui dormir tarde. Ontem eu fui dormir tarde. Ontem fui dormir tarde. Bom. Vczoraj vou dormir tarde. Vczoraj vou dormir tarde. Vczoraj vou dormir mais cedo. Pronto. Parabéns. Você terminou esse baralho por enquanto. Então o baralho do verbo do dia terminamos. Se você vê aqui ó. Para amanhã a gente já não tem nada para revisar, porque tudo isso aqui que a gente revisou hoje já está tudo certinho ali. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer a revisão só no outro dia. Não, mas amanhã a gente vai adicionar mais palavras. Exato. E amanhã a gente vai adicionar mais frases. Exatamente. Então aqui o verbo do dia está concluído por hoje. Vamos voltar aqui para a câmera 1. Então beleza. Essas foram as frases aí. Uma sugestão muito boa sobre dormir. Eu acho que dá para utilizar muito o verbo dormir em polonês. Comer e dormir. Comer e dormir. Olha só gente. Muito importante. Cara, se você está acompanhando a gente, você vê a aula 1 sobre comer, vê a aula 2 sobre dormir, você já aprendeu 10 frases. Até um pouquinho mais ali que a gente dividiu uma frase em duas. Enfim, deu 12 ali. Mas enfim, no mínimo 10 frases ali você já aprendeu sobre dois verbos que você vai utilizar muito na Polônia quando você estiver lá ou quando você estiver falando com algum polonês. Que é sobre comer e dormir. todo mundo fala sobre isso, né? Sim. E mais uma vez, se vocês quiserem, precisarem da gente explicar como funciona o Anki, como baixar e como usar isso. Fala para a gente. Daí a gente vai combinar algum horário algum dia e vai explicar isso. Para a gente fazer, quem sabe, uma live aí. O aulão do Anki. Olha só. Aulão do Anki. Aulão do Anki, hein? Que massa. Então gente, muito obrigado por participar de mais uma vez o segundo verbo do dia, né? Que foi um verbo muito massa. Gostei bastante. Verbo dormir. Que é inclusive o verbo que a gente vai praticar daqui a pouco. Porque agora, como vocês já podem ver, ó. O verbal de idade. Eu vou... Desculpa aí, peraí. Ó, se vocês verem... Eu não sei se dá para ver, mas aqui no cantinho mostra. Agora já é duas e dois aqui. Onde a gente está... Onde a gente está... Onde a gente está dormindo, não. Vou mostrar aqui, peraí. A gente está aqui. Porque aqui a gente vive no fuso horário do Brasil. Então agora para a gente é como se fosse 10 da noite do Brasil, né? É. Mas aqui em Portugal já é duas da manhã. Sim. Duas da madrugada. A gente está no escritório ainda fazendo a aula. A gente está aqui fazendo a aula, mas é por isso. Porque a gente quer todo dia ter essa rotina de estudos. Porque é muito importante que você mantenha uma rotina de estudos. E acho que com o verbo do dia a gente vai fazer com que vocês tenham mais motivação para continuar aí nessa rotina, né? Sim, porque é mais fácil quando vocês sabem exatamente o que vocês têm que fazer. Tipo, vocês têm essas cinco frases e ainda vocês que escolhem o que vocês querem aprender. Eu acho que é essa parte mais magnífica, né? Que tipo assim, são vocês que escolhem o que querem aprender e ainda vocês estão tendo esse incentivo diário aqui de acompanhar com a gente. Para a gente também isso é excelente, porque a gente sabe o que vocês querem. E cara, todo dia é uma aula nova que surgiu no conteúdo direto. Sempre tem um videozinho curto ali, que você vai lá para aprender alguma coisinha assim, solta naquele momento ali. E agora tem sempre esse vídeo grande aqui para você todo dia, cara. Então, todo dia de segunda a sexta, né? Sim. Então o verbo do dia vai ser muito massa aí. É. Então eu acho... E vamos fazer um negócio, vamos fazer uma live também, quem sabe no domingo, sobre o verbo do dia e recapitular a semana toda. Talvez não falar frase por frase, porque daí o pessoal tem que assistir. Mas relembrar, ó. Pessoal, verbo do dia, a gente aprendeu todos esses verbos e tal. É, vamos fazer. Acho que é uma boa, né? Vamos ver. Vamos estudar aí. Se vocês quiserem live, comenta para a gente. Ou envia mensagem também. Envia mensagem, manda lá uns áudios para a gente, conversa com a gente. Se você quiser também escolher o próximo verbo de amanhã, é só estar lá no horário, 8 da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 da tarde da Polônia. 1 da tarde da Polônia, sim. Então... Exatamente isso. E de MSPAT? E de MSPAT. E de MSPAT. E de MSPAT, agora vamos dormir. Vamos dormir, assim. Vamos dormir. Não, mas antes a gente vai postar essa aula aqui para vocês, porque tem que sair hoje. Hoje. Todo dia, galera. Hoje do Brasil. Exatamente. Hoje do Brasil, porque a gente vive o fulgorado do Brasil, né? É, sim. Exatamente. Então, galera. Muito obrigado por acompanhar com a gente. Barzo Jinkuyeme. Barzo Jinkuyeme. Barzo Jinkuyeme.